É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Atenção piranha, DJ Bruni chegou, tá? O DJ Bruni, eu agora te esperei Que porra de verão, bagulho é pesadão É putaria avançada, DJ Bruni Se brotar aqui na favela Tu já sabe qual é o lema Se brotar aqui na favela Tu já sabe qual é o lema Tapa na cara, puxão de cabelo, vai Toma piroca sem pena Tapa na cara, puxão de cabelo, vai Toma piroca sem pena Ela quer o desenvolvidão, só quer o menor do corre Ela quer o desenvolvidão, só quer o menor do corre Vai piranhona, vai Desce meu recorte Vai sarra na minha Glock Vai sarra na minha Glock Vai sarra na minha Glock Desce meu revólpe Desce meu revólpe Sarra na minha Glock Vai desce bucetão Desce, desce bucetão Vai desce bucetão Desce, desce bucetão O DJ Bruni é um cara diferente Que porra de verão, bagulho é pesadão É putaria avançada, fico é pobre Se brotar aqui na favela Tu já sabe qual é o lema Se brotar aqui na favela Tu já sabe qual é o lema Tapa na cara, puxão de cabelo, vai Toma piroca sem pena Tapa na cara, puxão de cabelo, vai Toma piroca sem pena Ela quer os envolvidão Só quer o menor do corre Ela quer os envolvidão Só quer o menor do corre Vai piranhona Vai desce meu revólpe Vai sarra na minha Glock Vai sarra na minha Glock Vai sarra na minha Glock Desce, desce meu revólpe Desce, desce meu revólpe Sarra na minha Glock Vai desce bucetão Desce, desce bucetão Vai desce bucetão Desce, desce bucetão